O Messi é um cara que não consegue jogar a Copa do Mundo. É incrível como ele bateu um pênalti e perdeu, pô. Mari, o que acontece com o Messi? O que talvez as cartas consigam responder isso aí, porque... Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com o Messi. Eu, particularmente, gosto muito do Messi. Eu também sou fã. Daqui a pouco a gente volta com os confrontos aqui. Pode deixar aí o Deuzebra ou o Poder Esportes, Bet, enquanto a Mari vai fazendo aqui pra gente. Vou falar do Messi, então, né? O que acontece com o que dá umas falhadinhas, né? O que acontece com ele? Vamos lá. Deixem cartinhas aqui para o Messi. Na Copa. Emocional, gente. Bem desestruturado. Ele provavelmente não durma pensando no jogo que vai jogar. E querendo ser muito perfeito. É um cara que se cobra muito. É um cara que quer ser perfeitinho, mas querendo ser assim, dessa forma, ele se autoboicota, acaba tendo um pouco de ansiedade. Emocional, vem e os erros acontecem. Provavelmente em função da cobrança que ele sofre na Argentina. Ah, ele tem... É, né? Porque é o ídolo, né? Hoje de lá. Mas ele sofre toda essa cobrança? Opa! Porque eu acho que ele é muito venerado por ter feito muito pouco na seleção. Ah, sim, mas por isso que eu estou te falando. Ele é o grande jogador da Argentina. A Argentina... O povo argentino trata muito bem os seus filhos. Entendeu? Então, digamos que fosse uma situação inversa, né? O Neymar fosse argentino e o Messi fosse brasileiro. Eles iam tratar o Neymar lá com um carinho, que o brasileiro não trata o Neymar. Eles tratavam o Maradona com um carinho que o Brasil nunca tratou o Pelé. Embora... Nem na época que o Pelé jogava? Não, na época que o Pelé jogava era diferente. Era diferente? Era diferente. Não, não. Não, não. O Pelé jogava, havia um respeito, uma admiração e uma idolatria muito grande pelo Pelé. Entendeu? Com as novas gerações... Isso foi ficando... Foi ficando em função do clubismo. O Pelé não jogou em um time de massa como o Flamengo, como o Corinthians. E isso aí também eu acho que pegou um pouco. Mas o argentino, ele tem um cuidado muito grande com as suas coisas. O vinho argentino, para eles, é o melhor de todos. O jogador argentino para eles é o melhor de todos. A Argentina é o país mais lindo do mundo. Pergunta isso para o argentino. Não, é verdade. As mulheres argentinas dão de 10 a 0 nas brasileiras. Eles fazem isso. Porque eles têm um orgulho muito grande do país deles. O americano é assim. O americano é assim. Entendeu? O brasileiro não é. O brasileiro é excluiambado, entendeu? A gente é o primeiro a jogar... A menosprezar... A menosprezar... A menosprezar... E as coisas que a gente produz. Exato. Você pega, por exemplo... Só dar um exemplo aqui. O Djavan. Tá? Aqui no Brasil, todo mundo zomba ele porque ninguém entende a letra dele. Porque ele... Você sai do Brasil... Tudo bem. A letra não faz muita diferença lá. A música do Djavan, especialmente ali na costa oeste, na Califórnia, os caras adoram a música dele. Ivan Liss, Djavan, entendeu? Milton Nascimento, Toninho Horta. Os caras adoram. E a gente aqui se lixa pra esses caras. Se lixa. A gente quer saber de outras coisas. Aqui agora é... O que é isso? A batidão? É. Isso é o que a gente gosta, entendeu? E nada. Os nossos grandes artistas, os nossos grandes músicos não têm o carinho que deveria ter, entendeu? Sim. Eu acho isso. Por isso que embora ele nunca tenha feito nada, voltando agora ao tema, Maradona, Messi, o argentino trata muito bem ele porque ele é um argentino. Só por isso. Ele é um argentino. Você é um argentino? Você é querido.